Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela Então, hoje eu vim fazer o melhor de abril Eu tinha esquecido Que é onde eu falo os livros que eu li, as coisas que eu vi Essas coisas assim, no mês de abril Então, tudo começou com o livro da TBR Challenge de abril Que foi 172 horas na lua O desafio foi ler um livro que ganhou um prêmio E esse livro ganhou o prêmio Norwegian Bridge Norwegian Bridge Tá escrito aqui na tela Na categoria Young Adult Sim, então eu li esse livro e gente Esse livro dá medo É porque, tipo assim, é o ano de 2018 E a NASA precisa enviar astronautas pro espaço E a NASA propõe um sorteio Que vai levar 3 adolescentes para a lua Pra ficar 172 horas na base lunar da Arla 2 E ninguém conhecia essa base Então, tipo, ela era totalmente desconhecida Por todo mundo E aí a NASA decide revelar Coisa boa quem não tem, não é? Pois é E aí os 3 adolescentes foram a Mia, a Midori e o Anthony É claro que eles se consideravam os jovens, assim, super sortudos Os mais sortudos da face da Terra Mas, gente, você vai ler esse livro e você não vai achar eles sortudos, não Começa a acontecer um monte de coisa estranha e morte, morte, morte E, gente, eu tive que dormir de luz acesa por um tempo Eu não posso aprofundar muito, não, porque eu vou fazer uma resenha desse livro Mas, gente, só escuta o que eu tô falando Se você é daquele tipo de pessoa que tem uma imaginação muito fértil Ou que fecha os olhos, ficou escuro e você imagina aquela coisa feia Eu não leio esse livro, não Eu dei 4 estrelas, porque é um livro muito bom, gente Ele é bem escrito, ele tem suspense, ele tem tudo Mas, sabe por que eu dei 4? Porque foi uma experiência, assim, que tirou muito o meu fôlego Durante a leitura, gente, eu ficava, assim, sem conseguir respirar direito, sabe? Porque era muita aflição, gente Acontece algumas coisas que você fica meio assim Mas, é, foi isso Eu vou fazer resenha desse livro ainda Vocês vão ver E quem leu sabe A Tormenta, que é a aflição, que é ler esse livro E a gente comenta tudo melhor na resenha Depois teve a Bienal de Minas e eu consegui comprar Azeitona do Bruno Miranda Se você não viu, teve uma resenha desse livro aqui no canal E uma entrevista com o Bruno Miranda Que é esse cara aqui E, gente, eu li esse livro Tipo assim, né, nem vou precisar falar Porque tem uma resenha aqui no canal Então você pode clicar Em cima vai estar aparecendo o bannerzinho E você pode ir direto pra entrevista Ou então, o que eu acho melhor Você espera esse vídeo terminar Vai lá no box de informação e clica Porque, gente, vou deixar lá Mas só uma coisinha rápida Então, esse livro fala sobre o Ian e a Emília Eles, assim, são colegas de classe e tal Mas nunca se falaram muito E aí surge a oportunidade pro Ian De participar de um reality show Sobre casais adolescentes que vão ter filhos Mas o que acontece? Ele não tem uma namorada Principalmente uma namorada que tá grávida E a primeira pessoa que vem na cabeça dele É justamente a Emília Uma garota que ele nem conversa direito Então vai rolar essas coisas aí, né Dos dois se aventurando pra um reality show Sendo que eles nem deveriam estar lá E é um livro muito bacana Eu falei tudo melhor sobre ele Na resenha Que vocês podem ver depois E também na entrevista com o Bruno Que vocês podem ver Então, é isso aí Eu li esse livro Foi o segundo livro de abril Depois, como tava nessa coisa de bienal E de prova Eu não tava conseguindo ler Então eu fiquei assim Vou ver uma série Vou ver uma série Um episódio da série por dia E o que aconteceu foi que eu vi Você é linda Que é uma série coreana Que no caso eu já tinha visto umas duas vezes Mas que eu fiz de novo Porque, né gente Você é linda quem já sabe É lindo E tem no Netflix Com uma imagem maravilhosa Com uma legenda horrível, talvez Mas tem no Netflix Então, gente Eu vi aquela série E se você não sabe como ela é Ela fala sobre uma banda Que chama Aangel É, lá na Coreia, é claro E tem a Gominyu Que é uma garota que tá treinando, sabe Tendo aquele preparatório pra ser freira E o irmão dela entrou nessa banda Aangel Só que ele tá fazendo uma cirurgia nos olhos Então ela precisa se passar por ele Porque eles são gêmeos idênticos, sabe Então ela finge ser ele Pra que o irmão dela não perca a vaga na banda e tal E, gente, é incrível Porque é tipo um romance E é tipo Não é um triângulo amoroso, gente É tipo um quadrado amoroso Isso existe? Não sei Mas é porque, tipo, tem Ai, gente É tão lindo E, tipo, vocês tem que ver E é maravilhoso E, ai Melhor série coreana da vida, gente Vocês tem que ver É sério É muito bom E tem no Netflix Apesar da legenda, como eu disse Não ser tão boa assim Gente Vale a pena Vale a pena A playlist é maravilhosa Eu tenho no meu celular Enquanto eu tava vendo essa série, gente Eu só escutava música coreana Porque é assim que funciona aqui na minha cabeça Se eu tô vendo uma coisa coreana Eu escuto música coreana Não tem jeito E eu ainda escutei só a playlist de Você é linda Que é a playlist, assim, mara A playlist é maravilhosa Vocês tem muito o que ver Você é linda Ou pelo menos escutar, gente Porque é muito bom Mas, ai, depois Ainda tava tendo a Bienal E a Paula Pimenta Tava lá, gente Eu fiquei assim Meu Deus Já que eu tô vendo na Bienal Todos os dias Por que que eu não pego O autógrafo dela, não é mesmo? E ai eu fiquei assim Pô, mas eu não li nenhum livro dela Ai eu fiquei Ah, eu vou comprar Ai eu pego o autógrafo E ai eu leio Bom que, né Vai ser um incentivo pra mim ler Mais um autor brasileiro E, gente Eu peguei a senha Foi tipo assim Eu saí do autêntico Já entrei na fila da Paula E, gente Foi uma loucura Eu vou falar sobre esse dia Pra vocês também Mas ai eu li Foi um ano inesquecível Claro que eu não li o livro todo Mas eu li a parte da Paula Pimenta Que é Enquanto a Neve Cair E, gente Eu adorei Tipo assim Eu penso nesses personagens Até hoje Sério É tão lindo, gente Só leia Eu não ligo Se você não gosta Mas leia Porque é tão lindo, gente Vocês não tem noção Fala sobre a Mabel Que é uma menina De 14 anos Quase 15 Ela gosta de um cara E tal E os amigos dela Estão Marcando de Passar um período Das férias Num sítio E o pai dela Decide que eles vão viajar Pro Chile E, tipo Ela não quer ir e tal E chega lá Ela conhece o Benjamin E, tipo Ela não gosta do Benjamin À primeira vista Mas Ai, meu Deus Gente, eu fico tão Nossa, é tão linda É tão mara Gente, é tão Fofo É tão, tipo Ai É tão linda E passou No Vale Nevado E é um lugar Onde eu já fui E ai Eu ficava imaginando Ai, é verdade Isso realmente acontece E eu fiquei, tipo Eu fiquei tocada Ai eu li Esse livro A parte da Paula Pimenta Todinha Enquanto eu esperava A minha vez Pra ela autografar, gente Foi, tipo Foi muito legal Porque eu comecei a chorar E, tipo Ai eu chorei Porque eu tinha terminado E ai eu comecei a chorar E eu nem sei se era pra chorar Mas é porque era tão bom, gente São só 111 páginas E, tipo Eu chorei Porque eu queria mais Eu queria que isso tudo aqui Fosse sobre eles Porque eles são incríveis E, tipo Nossa, eu adorei O jeito como a Paula Pimenta escreve Gente, eu tenho Eu vou fazer um vídeo Só sobre esse negócio aqui Porque, meu Deus, gente Eu tô, assim Louca por esse negócio Tô doida pra ler de novo Mas eu não tô tendo tempo Tanto que eu vou até tentar ler Esse final de semana Que agora, né Porque, gente É lindo E eu quero ler de novo Porque, sim Porque é maravilhoso E eu favoritei essa história Da Paula Pimenta Mas, tipo Não deve aparecer lá no Scooby Porque, tipo, né Não tem jeito de você Favoritar só uma parte do livro Então eu vou terminar de ler Um dia esse resto aqui Mas, gente Da Paula Pimenta Eu vou reler E reler E reler Porque é maravilhoso E vocês têm que ler Tá bom? Tá bom Então é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Me fala aí quais foram as suas leituras De abril Se você vê alguma série coreana E me fala se você foi na sessão de autógrafos Da Paula Pimenta Que teve lá na Bienal de Minas Ou se você já conseguiu um autógrafo dela Eu até esqueci, gente Deixa eu mostrar pra vocês Como foi o autógrafo da Paula Olha aqui Onde? Ai, gente Ela é tão fofa Mas então é isso Não se esqueça de curtir o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva pra receber os próximos vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Eu disse muitos vídeos Mas é isso Um beijo e tchau Tchau